Olá, bom dia pra você que é o que é de paraquedas. Bom, o bloquinho de hoje vai ser de receitinha, meninas. É, compreendi, me fiz saculão. Esse aqui é o grosso. Bora lá? Meninas, bom, começando por aqui, eu comprei, foi, oito caixinhas de creme de leite. Esse anjo tá muito barato? Não, o preço eu compro todo mês, R$2,27, R$2,30. Às vezes, o mais barato é coisa, que foi R$2,99, eu comprei três caixas de leite condensado. Comprei aqui um leite de coco, que eu quero fazer um cuscuz, comprei aqui um azeite, R$35,00 a menos. Esse aqui é o meu marido, vai ungir. Aí ele leva, vai levar para o monte para ungir, consagrar. Agora esse aqui, vou comprar um copo de vinagre, R$36,00, comprei um, mas esqueci o nome disso aqui, requeijão. Comprei uma qualidade, tipo um quilo, tem duas, né? De um quilo. Tava R$13,00, tava barato. Geralmente eu vou lá, tá R$13,00, R$13,00, R$16,00, R$17,00. Eu sei que devem dar barato, R$12,90. Comprei aqui um sabor a medida de um quilo. Eu compro grande assim, porque pra mim dura um mês todo. Comprei aqui quatro pacotinhos de milho. Eu gosto de milho, porque eu faço estrogonofe. Estrogonofe, aí eu coloco milho. Aí é muito gostosinho. Esse aqui tem gosto, né? Mas ele tava baratinho, eu comprei. Comprei oito sachês de massa e tomate. Comprei, então, em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito óleos. Oito litros de óleo. Tava R$4,99 cada um. Comprei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco litros de suco. Comprei aqui um de caju. Um, o outro de goiaba. Tá vendo? Esse já vem adoçado. Cheirar o macarrão aqui, ó. Comprei esse de manga. E eu gosto muito de suquinho. Comprei esse também, goiaba. E o outro, se não me engano, é caju também. É caju. O da Jundair não vem adoçado, não. A gente tem que adoçar. Comprei aqui dez quilos de açúcar. Tava R$3,89. Também derra barato. Comprei aqui, ó. Dois quilos de macarrão. Parafuso. Ainda tem um guardado no armário. Comprei três de espaguete. Comprei três macarrões e espaguete. Comprei cinco quilos. Comprei um, dois, três quilos de açúcar demerara. Então, você sabe que eu compro. Porque ele me ajuda muito. Na Jundair Beste, comprei dois quilos de farinha de mesa. Mas eu tenho um guardado ainda e um no uso. Comprei dois ervilhas. Um chocolate de um quilo. Comprei um, dois, três, quatro. Ainda tem quatro quilos no armário ainda. De macarrão. Aí comecei a fazer oito. Comprei um, dois, três, quatro. Quatro quilos de leite. Quatro pacotes de leite, né? Comprei aqui um quilo de fubá. Tem que ter. Comprei um, dois quilos de farinha de trigo. E essas coisas, a gente quer fazer um bolo, já tem, né? Pra fazer fritar um pês. E aí tem o empanar. Tem que ter. Comprei aqui um pacotinho de coco ralato. Eu queria fazer, eu quero fazer um cuscuz. Só no cuscuz. Eu esqueci de comprar a tapioca. Mas vou comprar hoje. Comprei dois pacotes de papo tatapalha. Três pacotes de cinco quilos de arroz. Tá vinte e dois. Vinte e três, e noventa. Tem que estar barato. Comprei um, dois, três. Três cartelas de outro a dez e noventa. Muito barato. Comprei aqui, ó. Um, a compra aqui também foi um, dois, três pacotes de café. Também tava barato. Tava caro, não. Ah, muito caro. Né? Não tava caro, não. Três pacotes de pote de café. É isso aí. Esse foi o grossinho. Lá no chão que tá o sacolão. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Comprei separado, né? Como vocês sabem, primeiro eu não vou em um lugar, depois eu vou em outro. Comprei aqui um, dois, papel toalha. Comprei aqui um fardo de papel higiênico. Até que tava barato. Hoje tá, acho que tá muito caro lá, não. Comprei um, dois, três. Esse aqui também tá dez reais. Já me comprou doze, treze. Comprei aqui três kits. Uau! Meu queridinho do banheiro. Banheiro, chão da cozinha. Que é branco. Cheiradinho, clareio. Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Protex. Sabonete. Tava dois, noventa e nove também. Então, até mais eu conto. Comprei aqui, ó. Um, uau. Um desinfetante. E um xaguato, xão, bocal. Pra enxar com a boca. Comprei aqui também, ó. Um, dois. Um, ODD. Dois, três. Quatro, quatergente. Comprei aqui, ó. Quatro aerosol. Desinfáculo. Comprei aqui também, foi um SBP. Mata mosquito. Comprei dois. Assolan. Bombril. Comprei um pacotão de moz. Além desse, eu comprei mais outros. Outros dois pequenos. Mas já tá no uso. E esse aqui, é trinta reais, meninas. Não é caro. Um quarenta e oito eu não achei caro. Eu comprei aqui por, dezoito reais. Eu comprei aqui dois, dois, partes de dente, da Colgate. Comprei uma barra de sabão. Comprei aqui também, ó. Agora, a água sanitária eu achei pouco caro. Que é o alimento de corpo mais barato. Comprei três. É água sanitária de cinco litros. Um sabão pó de cinco litros. Porque como eu falo pra vocês, pra me dar um mês todo. A água sanitária tem que ser mais. Porque eu uso o meu pão. É aqui uma esponja. E dois papel. Qual a ficar dois cafés, né? Tem que ter. Porque eu faço a minha... Eu faço a minha, meu café todo de dente. Ah, eu comprei um pacotinho de batata também. Olha. Eu comprei um pacotinho de batata. Olha que tamanho. Dois quilos. Não tava caro não. Tava vinte e dois. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Dois quilos. E ela é fininha. Ela é bela. Ela é fininha. Ela não é grossona, não. Muito boa essa batata. Carne, meninas. Eu compro. Não vou fazer. Não vou botar compra. É sacolão. E grosso. Eu comprei hoje. Agora, carnes. É na próxima compra. Comentem isso no estado de vocês. Onde vocês moram é mesmo o valor. Bom, meninas. É isso aí. Eu já guardei tudo. Agora eu vou mostrar o sacolão. Começando por aqui. Eu comprei um quilo e meio de alho. Gente, isso porque eu comprei por quase vinte e nove, vinte e seis. Tá vendo? Mas o quilo tava vinte e três e noventa. O quilo. Porque o alho tá saindo pra hora da morte, gente. É trinta e dois, trinta e três reais o quilo do alho. O olho da cara. Tá muito caro. Comprei aqui, ó. Banana. Comprei a empim. Tava um e noventa e nove a empim. Eu adoro empim de lá sempre. É maravilhoso. Eu pego, limpo tudinho, congelo. Ih, como ele rende. Põe quiabo. Comprei melão. Uva. Banana. Tomate. Limão. Comprei abac... Ih, pimentão. Batata doce. Pimentão maçô na bolsa. Estragão. Comprei cebola. Mais banana prata. Comprei banana d'água e banana prata. Tava baratinho. Acho que comprei cenoura. Repolho. Agrião. Comprei também aqui, ó. Raiz. Essa raiz aqui. Comprei aqui louro. Comprei mação. Já comeram. Comprei inhame. Inhame tava muito bom. Não, mas comprei. Porque tava barato. Tá vendo? Ele tá meio sequinho. Ó. Comprei... Abacate. Já tem... Ainda tem um congelador. Mas eu comprei mais tudo. Só bater com leite. Comprei aqui. Foi alface. Adoro salada de alface. Andeão. E chuchu. Chuchu tava muito baratinho. Comprei aqui também, ó. Pepino. Adoro salada de pepino. Tomado. Tomado, cebola e agrião adoro. Bom, menino. E esse foi o meu sacolão. Diga aí o que vocês acharam das minhas cumprinhas. Se gostaram, deixe um like. Senta o dedo no like aí, galera.